Oiê, tudo bem? Sim, a Prop está muito bem. Hoje nós vamos ampliar as ilustrações e imagens de uma história. Eu vou mostrar para vocês a nossa atividade da página 83. O que vocês podem estar observando nessa página? É uma história. Que história será que ela está representando? Vocês lembram lá da nossa escola que a gente contava e a Prof contava para vocês a história com o fantoche. Aqui a Prof do Pedro está contando uma história para eles e a história da Chapeuzinho Vermelho. Olha que legal! Vamos pedir para a mamãe estar contando a história da Chapeuzinho Vermelho para vocês. Combinado sim? Sim, né? Olha lá que legal! O Pedro falou assim, Oba! Teatro de Fantasia! A professora vai contar uma história divertida, viu? A história da Chapeuzinho Vermelho. Olha aqui ela! Ela está no meio. E quem está do lado dela? O lobo! E do outro lado, o caçador? Sim, né? Lá na história da Chapeuzinho Vermelho tem um caçador! Mas sabe o que está pedindo também? A nossa amiguinha, amiga do Pedro, ela está querendo que nós vamos lá do anexo... Deixa eu para você ver! Do anexo 12! E eu vou lá destacar! Agora que a Prof já destacou o chapéu, o gorro da Chapeuzinho Vermelho e o chapéu do caçador. Nós vamos colar no Pedro e o gorro na amiguinha do Pedro. Vamos usar cola. Lembrando que é um pouquinho de cola, só um pouquinho. E vamos colocar aqui. Ai, que linda que ela está ficando! Ai, eu estou gostando! No Pedro também, Prof. Cola! Que lindos que eles ficaram! Agora nós vamos fazer a nossa outra atividade da página 85! Oba! Olha a galerinha aqui, gente! Os amigos do Pedro! Pedro! Eles estão fantasiados! Pedro, cadê a sua fantasia, Pedro? Cadê o seu chapéu, Pedro? Ai, ai, ai! Esse Pedro, gente! Cadê o chapéu do Pedro? Olha aqui! O Pedro ainda não está fantasiado! Vamos ajudá-lo a encontrar sua fantasia! A hora da história é só alegria! A professora distribuiu fantasia e fantoche! Vamos todos fantasiar e brincar! Cadê a fantasia desse Pedro? Pedro, aonde você deixou a sua fantasia? Vamos ajudar o Pedro a encontrar? Cadê a senhora? Onde que está? Ah! Achei! A fantasia do Pedro aqui! Nós vamos pegar o G de cera... Deixa a prova pegar! E vamos circular o chapéu para o Pedro vir pegar! Ai, ai, ai! Esse Pedro! Vamos fazer um círculo ao redor! Pronto, Pedro! Olha aqui o chapéu, Pedro! Vamos ver se você não vai deixar o chapéu jogado por ali! Ai, ai, ai! Pedro! Terminamos as nossas atividades de hoje! A galerinha do Pedro, todos fantasiados! E há uma contação de história! Que fantasia! Que fantoche! Que legal, né? Essas nossas atividades de hoje! Terminamos de fazer as nossas atividades da nossa apostila! Mas deixa a prof falar uma coisa para você! Hoje foi o último dia de atividades da nossa apostila! Que legal! Terminamos! Fizemos todas as nossas atividades lá da nossa apostila! Mas, segunda-feira, são novas atividades! Sim, né? Vai ser bem divertido e bem legal as nossas aulas da semana que vem! Eu espero vocês! Ó, beijo! Se cuidem! E se divirtam! Com a família de vocês! Tchau!